Essa mulher foi minha amiga Maldito seja que ele... Como é que você tá? Mal, Aurora. Eu não acredito no que a Aida fez. Ela queria que essa criança morresse. Calma, Mariano. Eu tô me sentindo muito mal. Pela esperança e... Pela própria Aida, por ela ter reagido assim. Essa situação é muito difícil pra ela. Isso não justifica. O que ela fez com a esperança pra mim foi quase um crime. Você falou com a Aida? Disse isso a ela? Sim, mas é claro que eu disse. E agora acho que nada mais é possível entre nós dois. Eu sinto muito. Eu também, Aurora. Mas não podia fazer outra coisa. Me sinto... Me sinto preocupado pela esperança e... decepcionado pela Aida. O momento em que te vi... Quererte e faz doerme de verdade... E faz doerme de verdade... Pero volví a mirar e compreende...